Olha lá, olha lá, está filmando, olha lá, ele chegou para a esquerda, olha lá, olha lá, ele está achando que debaixo dele ali, na transversal, é morto já, está vendo? Na hora que sai a fumação ele mexe, olha lá, 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 olha lá mexendo, olha lá, olha até para o outro lado, gente, gente, agora está sendo filmado para falar que é mentira minha gente, aqui ó, filmando para vocês verem aqui ó, a panela aqui em cá, aqui ó, a cara da Gil aqui, olha eu aqui ó, vocês verem que é mentira minha, está vendo? Aí ó, nós aqui filmando aqui ó, está vendo? Aqui eu aqui, olha lá, de novo lá, vou tentar ver se acha de novo, agora está fervendo, estou falando com vocês, vocês estão achando que é brincadeira, velho? Ah não, o cara, a teoria da conspiração, olha lá, o bicho já está do outro lado, olha lá, olha, para o outro lado, olha lá o bicho lá, olha lá, olha lá, olha lá, já para o outro lado, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o bicho lá, olha lá, está vendo? Já está na outra direção, começou um novo, já está na outra, para vocês verem, se é mentira dos outros, que é a teoria da conspiração aí ó, olha lá o bicho lá ó, aí para o outro lado aí ó, aí, virem para o outro lado, compara o início do vídeo aí, viu? Fala para a Luísa, que é mentira? Tchau, tchau.